Opa, boa tarde, tudo bem pessoal, beleza? Hoje é dia 27 de janeiro de 2017, eu vou mostrar aqui pra vocês essa XR, eu não vou falar muito sobre a moto não, porque a maioria da galera já conhece, nós estamos aqui pra falar de consumo, eu andei com essa moto, vocês vão ver aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, 325 km, eu abasteci ela com gasolina aditivada, vocês vão ver que a pisca ali de reserva começou a acender logo agora, acabei de chegar do trabalho, olha só quanto que eu fiz com ela por litro, aqui ó, 39 km por litro, isso é o que eu consumi com ela, esse foi o meu primeiro abastecimento, 326 km rodado, 39 km por litro, Então tá aí, quem tem interesse na XRE, essa é a XRE 190, quem tem interesse na moto e tá querendo saber a questão de consumo, esse é o consumo dela, eu, esse abastecimento foi com gasolina aditivada, Eu vou fazer um abastecimento amanhã com gasolina comum, vou fazer a mesma média e por fim eu vou fazer um abastecimento com álcool, vou postar o vídeo lá pra todos vocês acompanhem no canal, beleza? Um abraço, até breve, tchau, tchau!